Se o jogo dentro, dentro de casa ou fora de casa, primeiro ou segundo jogo, acho que isso é diferente. Você pode ganhar, já matar o jogo no primeiro jogo, estamos sendo em casa ou fora, então vamos esperar ver o que vai acontecer e a gente está preparado para isso. Agora Henrique, mesmo com a classificação, muitas críticas em relação ao desempenho da equipe, principalmente pensando que no jogo contra o Colo-Colo, depois desses três para o Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai ter que tomar mais a iniciativa para conseguir reverter o resultado ruim fora de casa. Como é que você vê essas críticas, mesmo com a classificação e essa questão também de ter um pouco mais de iniciativa? Cara, eu acho que as críticas vão existir, o Corinthians cobram as críticas pela grandeza do clube. Então, ontem foi um jogo, como eu disse, foi um jogo complicado, um jogo difícil. A equipe da Chaponês, a gente tinha uma pequena vantagem, a gente sabia que eles iam pôr o jogo, iam vir para cima. E isso aí, a gente estava preparado, acho que isso queria acontecer, mas acho que a equipe está tranquila, o que tem que fazer. Eu acho que o ambiente está legal, as coisas vêm acontecendo, porque a gente vem trabalhando, vem se dedicando, tem um elenco forte. Como eu disse, acho que aos poucos as coisas vão acontecendo, a gente vem trabalhando firme para que a gente consiga os nossos objetivos. É isso que a gente vai fazer, vai atrás disso para que aconteça o que a gente almeja, que é chegar ao título. Claro que depois de um longo tempo, acho que na Copa do Brasil que vem passando, às vezes não é aquilo que a gente espera em jogar, em demonstrar no campo, mas o resultado vem acontecendo.